Eu não tô mais suportando isso aqui. E eu? E eu? E eu? Eu não tô mais suportando olhar pra cara dessa gente. Eu não tô mais suportando. Tô com nojo dessa gente. Eu também tô com nojo. Quando eu sair daqui, eu não quero ver essa gente na minha frente, mas nem pintada de ouro. Nem eu. Eu tô amando ver meu nome na boca aqui do povo. É até a hora que eu enfiar a mão pra cara. Eu tô cansada dessa gente aqui dentro. Tô cansada também. Bando de gente suja, falsa. Falsa.